Pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, eu vou falar um pouco primeiro sobre como que está o mundo hoje, depois eu vou falar um pouco sobre essa revolução de internet das coisas, um pouco sobre a revolução maker que possibilitou o desenvolvimento rápido de novas soluções e eu vou entrar um pouco no startup de hardware falando de Brasil. E aí eu dou alguns exemplos de startup de hardware e termino a apresentação. Bom, eu tenho 39 anos e eu trabalhei em três startups de hardware. Numa delas eu fui funcionário, nas outras duas eu fui fundador. Fundador não, eu trabalhei numa como fundador e na outra eu entrei depois que estava funcionando ela já. A gente desenvolveu o hardware em si, em todas elas, então eu participei de todo esse processo de desenvolvimento. Trabalhei em empresas grandes também, sempre com hardware e eletrônica e programação. Então, eu participei de toda a concepção, desde a hora que você pensa no produto, até na hora de fazer o produto e colocar ele para a indústria. Hoje eu vejo que o grande problema das startups de hardware é não ter o produto pronto. É você ter um produto pronto de prateleira que você consegue vender, faturar e dar escala no seu negócio. Vamos lá. Eu sou do Embarcados, o Embarcados é o embarcados.com.br, que é o maior site de eletrônica e IoT do Brasil. A gente faz eventos, o site tem vários artigos escritos, tem muitos vídeos. A gente faz eventos também, nossos eventos e participa de oficinas por todo o Brasil. Eu convido vocês a conhecê-lo. Bom, o mundo que a gente vive hoje é um mundo cada vez mais conectado. O carro autônomo já é realidade. Ele hoje está sendo estudado em várias universidades federais e estaduais do Brasil, como linha de pesquisa mesmo. E o carro não é só o carro autônomo, que é a diferença que provoca menos acidentes e faz toda a diferença com relação à vida ou morte, quando se diminui acidentes. Não é só o carro. Esse carro também, o plano da Tesla, é ele ser um ambiente onde ele possa vender mais produtos, vendo o que as pessoas querem fazer, ou vendendo entretenimento ou produtos. Ou seja, é um carro meio universal, que ele não funciona só como carro. Então, a gente vê que a análise de dados, ela permite que você vá além do hardware. A gente tem o surgimento de produção distribuída de energia, onde as pessoas podem fazer sua energia e colocar na rede. Isso já é realidade nos Estados Unidos. Aqui no Brasil está sendo regulamentado. A gente está passando por um processo de mudança da lei. Então, as pessoas vão poder reinventar a forma que é distribuída a energia. Ou seja, você pode ser produtor também e jogar na rede e pegar como créditos. A Amazon lançou a loja lá em Seattle, o ano passado, que é uma loja que você pega o produto e vai embora. A ideia da Amazon é ter mais dados de você. Então, você não compra só online, você não compra só no celular. Quando você vai na loja, você compra da forma mais fácil e vai embora. Ele tem uma série de câmeras e sensores que captam o que você está comprando. Na verdade, essa loja de Seattle só começou a funcionar mesmo esse ano. Ela estava dando pau o ano passado todo. E esse ano começou a funcionar de verdade. Em São Paulo, tem algumas lojas que não é da Amazon. São lojas brasileiras que implementaram esse sistema. Mas o que essas lojas querem? Elas querem que você compre mais. Elas querem fazer com que você, toda semana, tenha necessidade de comprar de novo. Então, é um consumo recorrente. Isso acontece com vários tipos de negócio. Patinete, bicicleta. Ele não quer só que você ande. Ele fica te enchendo o saco para você usar de novo. A mesma coisa para o iFood. A mesma coisa para o Rappi. E todos esses aplicativos. Eles querem que você consuma mais. Isso, baseado nos seus dados, ele consegue prever o que você vai querer no futuro. Provavelmente. Sistemas de casa inteligente, eles já são, na realidade, nos Estados Unidos também. Você consegue comprar no Walmart, em lojas de varejo, dispositivos e automatizar a sua casa. E comandos de voz. Aqui não dá para ver direito, mas tem a Alexa aqui. Amanhã, o Eric vai fazer uma palestra aqui. Uma palestra meio imperdível. Às 8h30 da noite, ele vai fazer uma lata de cerveja. Que ele colocou um microfone lá e ela é como se fosse um amigo da pessoa. Então, essa lata, ela conversa, ela fala, ela ouve. E tem uma câmera que detecta também a pessoa e ajuda na interação. Então, tem a interação de câmera, microfone e speaker. Ele usou três tecnologias para fazer essa apresentação. Da Microsoft, da Amazon e do Google. E ele vai fazer ao vivo, porque ele é muito doido. Ele coda ao vivo. Só que a realidade de você falar com o seu dispositivo, já chegou até a gente. Existem óculos que você consegue, por exemplo, controlar o Spotify ou controlar algumas coisinhas de assistente. No óculos mesmo. Um cliente meu usou, eu fiquei espantado. Falei, nossa, que doido. Ele falou, quanto você acha que é vendido isso nos Estados Unidos? E por 199 dólares, você consegue comprar um óculos e aí você customiza a lente. E é um óculos normal. Você não sabe que é um óculos digital. Mas são só alguns comandos de voz que você dá e passa a música ou você sintoniza a melhor música. Então, o comando de voz, ele chega para meio que deixar, é como se você tivesse assistentes por todos os lados. Essa é a ideia. A gente está no mundo onde as pessoas querem compartilhar. Aqui você tem um espelho mágico que a pessoa, ela disponibiliza tudo o que ela fez para chegar naquele espelho mágico. O que o Eric vai fazer aqui, ele disponibiliza tudo, o código e tudo como ele fez. Como ele liga a placa e como ele fez todo o aparato físico e mecânico. As impressoras, essa impressora é mais ou menos desse tamanho, deixa eu mostrar para vocês. Dessa altura, tipo quase 2 metros por 4, 2 por 4. Ela é uma impressora da HP, custa meio milhão de reais, já está sendo vendida, já tem aqui no Brasil em produção. E ela tem um carrinho, esse carrinho aqui, você consegue tirar e colocar, que é para produção. Então, ela é uma impressora de aço. Ela imprime algumas peças pequenas de aço e ela é feita por deposição. Tipo, é como se fosse bolinhas. Ele vai colocando camadas e vai fundindo. Então, essa é uma impressora que já está em produção, ela é usada já faz algum tempo pela Rolls Royce, pela Boeing, em vários aeroportos do mundo, para fazer manutenção de peças. Para você não ter que ficar levando peças para lá e para cá. Então, assim, a revolução maker e a revolução das coisas, ela vem com várias coisas que possibilitam isso acontecer. Muita gente se pergunta, por que a inteligência artificial, ela não era assim há 7 anos atrás, por exemplo. Qual que foi o estalo? Aconteceu o seguinte, a Amazon, ela começa a colocar máquinas muito fodas à disposição para você comprar com cartão de crédito por 10, 20 dólares a hora. E aí você tem placas com processamento de GPU, processamento gráfico, e isso dá uma acelerada também no desenvolvimento das GPUs. Que aí também puxa a mineração de criptomoedas e aí você populariza as placas de vídeo. Então, você tem uma acelerada na inteligência artificial sob demanda, usando os servidores remotos pagando no cartão de crédito. Então, é tudo interligado. Na verdade, então, a inteligência artificial não era assim, porque a gente não tinha poder computacional no caso gráfico. Só que agora tem também FPGAs e ASICs. ASICs são lógicas digitais programáveis específicas. E o Google, ele acabou de fazer isso. O Google, ele deu o TensorFlow para diversas universidades, pagou bolsas, fomentou mesmo. E aí, vários pesquisadores pelo mundo fizeram vários códigos abertos. Ele parou o desenvolvimento em determinado ponto e falou, eu vou fazer uma pastilha de silício que vai ser foda para essa versão. Então, é como se rodasse redondo, entendeu? Ele fez um processador, entre aspas, específico chamado TPU. Que é o TensorFlow Processor Unit. Então, assim, a gente vai vindo com hardwares mais poderosos e hardwares que você pode pagar com cartão de crédito e alugar um tempo desse hardware. O Google, hoje, ele aluga TPU. A gente tem um mundo que já é possível você comprar um braço mecânico personalizado. Um mundo onde você tem rede 5G funcionando já. Na Itália, está funcionando. Indianápolis está todo coberto nos Estados Unidos. E algumas cidades já estão todas cobertas. A gente vai ter um lançamento aí, eu acho que, depois da manhã, não, no dia 6 da manhã, lá em Minas Gerais, em Santa Rita do Sapucaí, na segunda cidade que está funcionando, de fato, o 5G. A gente vive num mundo que a gente discute o que é humano e qual que é, aliás, o que é um humanoide. A gente precisa se comunicar com o humanoide para a gente se sentir bem, para a gente falar com a inteligência artificial. E num mundo que... A gente consegue trocar valor com coisas. A gente, de fato, consegue trocar dinheiro, entre aspas, né? Valor, de fato, sem pagar taxa. No caso, eu coloquei a Iota aqui, que é uma criptomoeda, baseada em Tangle, que é uma espécie de blockchain, ela não é uma blockchain, mas que ela permite que você faça trocas confiáveis entre coisas e pessoas, ou coisas e coisas. A gente tem uma tendência de hardware na ponta, cada vez mais, uma demanda maior por processamento na ponta, ou seja, o hardware, ele tomar decisões e só mandar alguns tags para cima. Isso acontece muito, por exemplo, no celular. Sabe quando você coloca para fazer stories no Facebook e você coloca uns chapéus, umas máscaras? Ali você está fazendo um super processamento na ponta. Aquilo ali é um exemplo meio besta, só que ali você teve um desenvolvimento muito grande do PyTorch, por exemplo, que é a machine learning do Facebook. Então, eles disponibilizam isso para você brincar, mas por trás disso tem uma máquina, que eles estão aperfeiçoando os modelos deles e formas de convergência dos dados. Então, é um mundo exponencial, que você tem a disrupção de todas as tecnologias, puxado por essas sete principais pilares. Sensores e IoT, computação infinita, inteligência artificial, robótica, biologia sintética, impressão 3D e blockchain. E não é só hype, na verdade, elas se conversam e você começa a ver que as coisas começam a ter sentido. Quando você pensa em coisa conversando com coisa, ou seja, sistema eletrônico, conversando com sistema eletrônico através de dois algoritmos que podem ser iguais ou não, de forma indiscutível, com blockchain, por exemplo. Então, você começa a ter a convergência de todas essas tecnologias. Então, a internet das coisas vem de forma definitiva agora, mas ela surge em 1990, quando começou a se pensar nos próprios PCs. Onde ainda se discutia se a gente ia ter computador em casa. Esse doidão aí, o Neil Gershfeld, ele era diretor do MIT Media Lab. E o Media Lab, ele sempre está à frente, sempre está pensando no que vai acontecer no futuro próximo. Ele propõe no livro dele que as coisas se conversem, que elas tenham algoritmos e elas se conversem de fato. É como se fossem pequenos PCs com softwares específicos, na época. E, no mesmo ano, em 1991, o Mark Weiser, ele e o pessoal lá de Palo Alto, do laboratório dele da Xerox, eles desenvolvem uma casa completamente inteligente, usando os pads. Deixa eu ver se é pad mesmo. Isso, pads, que são os tablets de antigamente da Xerox. Na verdade, a Xerox, ela não só tablet, era bem parecido, só que na época não virou. Para quem não conhece, a Xerox era de Rochester, a Rochester como se fosse a Detroit da eletrônica de antigamente. É como a Detroit quebrou, a Rochester quebrou também, como se fosse o Vale do Silício de antigamente. Era lá em Nova York, do outro lado. Então, ele conseguia ligar diversos dispositivos usando infravermelho ou comunicação via rádio. E ele fez, de fato, a casa inteligente. Ele abria a cortina, ligava a cafeteira. E ele fez isso em 1991 com processadores mesmo. Usando processadores da Intel, se eu não me engano. E o Kev Ashton, que era um repórter da P&G, da Procter & Gamble, ele pensou no seguinte. Ele gostaria de colocar chips nos batons, para saber se os batons estavam sendo produzidos da forma correta ou não. Porque na época, eles até usavam RFID para colocar nas caixas. Era bem avançado na época. Mas aí, ele começou a pirar. Ele falou, nossa, eu posso colocar o chip que tem no meu rádio, do meu carro, em cada batom. Só que o chip vai ficar tão barato que isso vai ser possível. Isso vai ser a internet das coisas. Então, ele que cunhou esse termo. E aí, isso no final de 90. Para vocês terem uma ideia, final de 90 é aqui. No final de 90, deixa eu ver, é aqui. Aqui, 98. Está vendo? Esse aqui é o tanto de dispositivos conectados. Que é assustador. Você consegue ver alguns marcos, tem as figurinhas aí. Por exemplo, o semáforo conectado, ele vira realidade, de fato, em 2016. Quando ele vai para a rua mesmo. Você tem o controlador de temperatura em 2000 e 2015, se eu não me engano. Que é aquele controlador de temperatura famoso que o Google comprou depois. E você tem equipamentos e dispositivos eletrônicos para todos os lugares. A gente tem uma tendência cada vez maior de, por exemplo, monitorar a nossa saúde. Isso faz muito sentido para a tecnologia chamada InsureTech. Que são startups que trabalham com seguradoras. Ou planos de seguro, plano de saúde, etc. Onde você pode monitorar como você dirige ou como você leva a vida. Através de sensores. Isso não precisa de muita tecnologia. Na verdade, algumas companhias já exigem que você coloque no seu carro. E ela fica te monitorando para saber se você está freando ou andando muito rápido. Então, assim, esses sensores que fazem algumas continhas básicas. De como você vira o carro ou não. Ou através, isso já está acontecendo nos Estados Unidos. Através dos dados, da sua pulseirinha. Para ver se você faz exercício. Ou se você usa o celular para andar. Ou seja, você conta os passos. Isso é chamado de podômetro. Quando você conta quantos passos você deu. Então, isso pode ser usado como dado para a galera de seguro. Tem em toda a fábrica. Isso começa a fazer muito sentido. A gente vê que as oportunidades são muito grandes. Tem um monte de fábrica que não usa nada. Não usa nada mesmo. O cara não sabe nem como é que funciona a fábrica dele. Se é usada a máquina 70% ou 50% ou 90% do tempo que ela fica ligada. Ele tem o controle de como que são as operações. Como que as pessoas trabalham. E quais as metas que as pessoas têm que bater. Mas, por exemplo. Você vê sempre histórias. Dependendo como é a meta. Na hora que troca o turno dos funcionários. O negócio começa a não fazer sentido. Faria muito mais sentido se você monitorasse qual é o rendimento da máquina. E os trabalhadores ficassem compartilhando essas metas conforme o horário de trabalho deles. Isso só para citar uma coisa bem simples. Que é a máquina estar funcionando. Não estou nem falando de automação de linha. Porque a indústria 4.0. Dentro da indústria 4.0. Você pode pirar no tanto de possibilidade que existe. Bom. Na minha época. Eu formei em 2002. Não tinha tudo esse negócio. Não era tão fácil desenvolver hardware. Na minha época. A gente para programar o chip. Você tinha que colocar ali. Em uma gavetinha de ultravioleta. E aí você esperava 10 minutos. E ele apagava o chip. Para você programar o microcontrolador novamente. Hoje em dia. Você pluga na USB. Em 30 segundos. Você já mandou um firmware. Até bem grandinho para ele. E tem também. Claro. Tecnologia já. De atualização. Através do ar. Isso vem principalmente através da revolução maker. O pessoal começa a puxar o open hardware. Os chineses adoram. E começam a replicar esse negócio para tudo quanto é lugar do mundo. A galera da universidade pira. Começa a fazer código. E começam a surgir sempre as mesmas placas. Mesmo que piratas. Então o Arduino começa a ficar muito popular. Porque ele é desenvolvido para artistas. E para pessoas que não tem domínio nenhum da tecnologia. E começam a vir para dentro das empresas. Então nas linhas de produção. A galera começa a fazer automação simples com o Arduino. E isso começa a virar realidade no mundo todo. Na engenharia. Para você fazer um teste rápido. Você liga um Arduino com um sensor. E faz teste. E aí você começa a ver vários sensorzinhos. É uma infinidade de sensores que vão surgir. A partir do Arduino. E a partir dessa facilidade. De ligar nesses pinos. Meio que padronizados. O Arduino, ele puxa uma necessidade de uma placa educacional. Aí eu estou mostrando uma placa da BBC. Que foi criada para isso. A microbit. Pensando nas crianças. E aí começam a surgir processadores mais avançados. E o pessoal da China se liga. Que pode fazer um negócio. Que também tenha abrangência mundial. Essa é uma placa da Expressif. É uma placa da Expressif que traz um processador de 32 bits. Que é um processador que já é um pouco maior do que o Arduino. Nesses microcontroladores. Ele tem mais memória flash. Mais memória RAM. E tem update pelo Wi-Fi. Aí, como ele chega muito barato. Ele começa a dominar todo o mercado. E começa a mudar a forma até que os profissionais fazem projetos. Isso tudo também puxado pela Raspberry Pi. Que cai na graça do pessoal da computação. Que pela primeira vez consegue movimentar coisas. Ele consegue fazer suas coisas. Por quê? Porque em Python é o mesmo Linux. O cara pega o Linux. O Debian. Porque já vem um Debian específico para ela. E começa a hackear e fazer vários Device Drivers. Os mesmos Device Drivers que funcionavam. Ele começa a portar. E ele começa a controlar através desses pinos. Que são pinos de 5 volts. Que você consegue controlar coisas. Daí, então, você tem uma união dos Device Drivers. Galera que trabalhava em baixo nível. No Linux. Para fazer a impressora funcionar. Para fazer a câmera funcionar. E pega uma plataforma que é baratinha. E fácil de usar. E começa a usar ela para controlar suas coisas. Ou seja, fazer um controle de portão, etc. Mas o massa também é que ela começou a ser usada muito para videogame. Galera, é começar a conectar controles. E fazer seus próprios videogames. As marcas mais consolidadas de mercado. As marcas que estavam acostumadas a ser plataforma para os hardwares de mercado. De baixo custo e baixo consumo. Elas vêm com essa pegada também. De facilidade. Então, hoje você tem plataformas como a Army Embed. Eu fiz uma oficina hoje à tarde. Alguns de vocês estavam lá. A gente conectou essa placa na nuvem da Embed. Então, assim, existem vários exemplos que já vêm funcionando os sensores. Isso não existia na minha época. Isso era impossível. Agora você pega uma placa. Tem uma plataforma que já suporta umas 200 placas. Que está funcionando todos os sensores. Que tem muita gente trabalhando e colaborando também. Então, é parcialmente da empresa e parcialmente também da comunidade. Essa daí é uma NVIDIA. Uma Jetson Nano. E a Jetson anterior, que era uma placa de desenvolvimento com uma GPU também. Foi usada como base pelo Elon Musk. Na verdade, não. Pelos engenheiros do Elon Musk. Lá na Tesla para fazer a primeira versão do carro deles. Aquele carro. O carro, acho que é o S. Tesla S. O primeiro protótipo dele é feito com diversas placas da Jetson em paralelo. E depois eles vão partir para fazer a placa deles. Só que, na verdade, eles usaram antes do lançamento dessa placa. Eles falaram direto com a NVIDIA. E a NVIDIA foi parceira deles até o final do desenvolvimento. E depois eles fizeram o seu próprio hardware. Então, assim. Você tem uma pegada de desenvolvimento. Que você propicia com que as ferramentas fáceis, elas cheguem na mão de pessoas. E barato. De forma muito mais barata. Isso diminuiu o time to market. Isso possibilita que você abra uma startup de hardware de forma muito mais rápida. Então, antigamente, o que era um negócio meio misterioso. Que era fazer um hardwarezinho seu. E bolar um plano de negócio para aquele hardwarezinho. Hoje em dia, fica mais rápido de você entrar no mercado e testar se aquilo é realmente válido. Claro que isso também não muda a necessidade de você fazer seu próprio hardware. Não estou querendo dizer que você vai usar um hardware desse e colocar dentro de um produto. Bom, vou falar um pouquinho sobre startups de hardware. Nesses 15 minutos que faltam. Vou começar porque elas não dão certo. Vamos começar pelo final. Bom, construir uma solução de hardware. É importante que ela resolva um problema. Ou seja, ela tem que resolver uma necessidade de mercado. Porque se você fizer um hardware, porque você acha que alguém vai usar, provavelmente você vai se estrepar. Não vai dar bom. Você tem que ver se isso é uma necessidade de mercado. E como que o cara resolvia um problema antes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês acham que vão fazer um medidor de temperatura e umidade e vão colocar em uma farmácia. E que todas as farmácias do Brasil vão comprar aquele medidor de temperatura e umidade. Hoje em dia, o pessoal da farmácia, ele vai lá e tem uma folhinha lá e ele anota. Eu acho que a cada hora ou a cada duas horas, a temperatura e umidade. Eles vêm lá nos sensores e anotam. Eles resolvem o problema deles assim. Ou seja, o seu hardware resolveria o problema. Só que você tem que ver se ele resolve também uma necessidade de mercado. Ou seja, o cara pagaria por essa comodidade? Ou é mais barato fazer da outra forma? Só que ele comete erros da outra forma. Mas será que ele quer melhorar esses erros? Entendeu? Você tem que conversar com ele e entender se ele quer esse treco ou não. Claro que também você pode fazer um protótipo e levar lá para o cara da farmácia. E mostrar e falar. Cara, eu posso alugar para você por um preço baixinho e você chegar em um valor que ele quer comprar de você. Então, só para dar um exemplo. Então, assim, você tem que... Quando você está fazendo o seu produto, você tem que ser muito criterioso com relação ao seu tempo. Porque apesar das ferramentas acelerarem muito o processo de desenvolvimento, você tem um custo de oportunidade muito alto. Porque se você está desenvolvendo aquilo, ou se você está desenvolvendo o seu negócio com um sócio que está desenvolvendo o hardware, vocês poderiam estar fazendo outra coisa a não ser aquilo. Aquilo ali demora, aquilo ali você vai errar, você vai gastar dinheiro. Então, é importante você prestar atenção em quanto tempo você vai gastar nisso. E outra coisa, a equipe é fundamental. O time precisa ter pelo menos uma pessoa técnica e uma pessoa comercial. Não quero dizer que só precisa ser um técnico e um comercial. Não é isso. É que se tiver um problema no servidor, o cara técnico vai se virar. Mesmo se o cara for de hardware. E se tiver um problema no marketing, na página do Facebook, o cara do comercial vai se virar. Que é o mesmo cara que vai fazer a apresentação para o governador. Entendeu? Então, assim, na startup você tem que ter um cara que se vira com apresentação e conversas e ligações. E um cara que se vira com o técnico. Não que ele vá fazer o técnico. Porque pode ser que eu não saiba fazer o site. Mas eu saiba fazer produto. Mas eu tenho que me virar e correr atrás. Dinheiro, a coisa mais complicada na startup de hardware, porque você precisa fazer protótipo. Isso é inegociável. E o ciclo de desenvolvimento e validação é muito longo. Esse slide eu peguei de uma apresentação da Rex. Que o Caio fez também, o Caio Rocha. Que mostra muito bem qual o ciclo de desenvolvimento. Protótipo, investimento, fabricação e distribuição. E eu vou contar um negócio para vocês. Às vezes, se você se ferra, é na distribuição. Porque não adianta nada você fazer um produto muito legal se você não consegue distribuir. Não adianta nada você fazer um brinquedo muito legal se você não consegue colocar na loja de brinquedo. Não consegue você fazer um suco muito gostoso se não for no caminhão da Coca-Cola. Não adianta você fazer um suco muito gostoso que é muito difícil de fabricar. Ou você ter uma ideia de hardware muito legal, só que o hardware é tão pequenininho que você vai ter que mandar fazer uma caixa. E para fazer a caixa, você precisa de um investimento muito grande aqui no design industrial. E também não adianta nada se você precisa fazer uma puta de uma propaganda para vender um negócio. E o negócio não se vende. E você quer inventar um canal de distribuição. No caso da Red Bull, ela tem um super investimento em marketing. Ela faz bastante propaganda com esportes. Ela inventa seu canal de distribuição. Ela pega carona no canal de distribuição dos outros. Então, se vocês começarem a prestar atenção em todas as fases que pode ter um negócio, vocês começam a verificar que tem muito problema, que vocês não tinham mapeado ainda. Isso é muito importante antes de você começar a sua startup. O dinheiro na startup é uma das coisas mais complicadas que tem, porque exige fluxo de caixa. Você tem que mobilizar o dinheiro. E quando você faz estoque, o banco não está nem aí para você. Se você faz um estoque de produtos montados que você sabe vender... Eu vou dar o meu exemplo que eu trabalho com brinquedos. Se a gente tem lá um estoque de brinquedos, o banco não está nem aí se a gente acabar o dinheiro da empresa e a gente for lá buscar dinheiro emprestado. Porque aquilo lá não serve de lastro para o banco conceder empréstimo para mim. Se eu tivesse uma cafeteria com várias máquinas de café, ou com vários freezers, ou com vários forninhos de colocar salgado, o banco me concederia um empréstimo, porque aquilo ali serve como fiança para ele. Então, assim, esse hardware que você vai fazer e vai colocar em estoque, você tem que pensar muito bem. E muitas vezes não é inteligente usar o seu dinheiro para você pagar o hardware. Às vezes é interessante você pegar emprestado uma grana, mostrando que você tem dinheiro, e aí você tem um dinheiro maior. E aí você paga os juros. Só que você sabe quando você vai pagar os juros. Porque depende da forma que o seu, no caso, fornecedor vai pagar você. Porque, digamos que você tem que fazer uma entrega muito grande para o Magazine Luiza. E aí você tem que montar 2 mil produtos. Aí esses 2 mil produtos vão ser pagos daqui 30 dias, sabe? Ou se tem alguma forma. Então você tem que tentar entender como é que é o movimento do dinheiro. E nem sempre é lógico. Você tem que prestar atenção e tentar, principalmente, conversar com alguém que já faz esse movimento. De compra e venda de coisas a longo prazo. Isso em inglês chama Supply Chain Finance. Que é quando você faz antecipação de recebíveis, ou você fica negociando como vai acontecer o pagamento. E escalar a sua startup de hardware requer um fluxo de caixa saudável. Isso que eu acabei de falar para vocês. Tem que escalar devagar. Você não pode fazer a sua startup só baseada no produto. Porque, provavelmente, não vai dar bom. E pode ser que, se você fizer só o produto e vender só o produto uma vez, pode até dar certo. Só que você vai ter outro trabalho. Esse negócio vai ser meio seu hobby. E esse negócio, você nunca vai conseguir colocar 3, 4, 5 funcionários. Isso aí vai ficar enrolado. Sabe aquelas empresas que andam de lado, né? Então, você não consegue estruturar uma empresa e não consegue crescer. Mas, no caso de escalar, a gente estava falando de aumentar o tamanho da startup. Uma coisa importante também é mostrar para o mercado, se você quiser captar investidor, que você tem faturamento, potencial de faturamento e número de usuários. É, potencial de faturamento e número de usuários. Então, não necessariamente, você precisa ter faturamento. E, às vezes, você pode ter faturamento, mas pode não ter margem muito grande. Você tem que queimar com equipe de desenvolvimento, para fazer produto consolidado, para você vender bastante, mesmo que sem margem, para você captar o próximo investimento. E, aí, você aumenta o valor da sua empresa. Parece uma bolha, mas não é, não. Isso tem uma lógica, se lá no final ela for sustentável. Se você faz um plano de algumas rodadas de investimento depois, você consiga pagar a sua folha de funcionários. E, claro, isso é uma empresa inovadora. Então, ela fica inovando e ela pode parar de inovar em determinado ponto. Inovar menos do que ela inovava nessa curva de ascendente. Bom, algumas lições. Construa a coisa certa. O fluxo de caixa é fundamental, como eu já disse. Conhecer os números é muito importante. Peça ajuda para quem já se ferrou. E esteja também pensando em longo prazo, porque hardware demora. Não tem jeito. E tem coisa que a gente tem que fazer hardware. Porque, por exemplo, brinquedo físico, medidores, algumas coisas para laboratório, algumas coisas para o agro. É necessário o negócio físico. A gente não resolve tudo com o celular e com o aplicativo. Só que tem que ter coragem, né? Para você fazer um protótipo e tal. Quem está na universidade, aproveita essa época. Porque ali tem, além de professores, tem equipamentos. Isso é caro demais. Dá para você pegar hardware dos laboratórios e fazer protótipo e testar. O mais importante é você testar isso aqui. Se o produto, o preço e o mercado existem. Se o produto que você fez, mesmo que meia boca, se aquilo ali seria legal para o cara ter. Se o cara pagaria. Quanto que o cara pagaria? E se tem alguém interessado em pagar. Na verdade, esse diagrama ajuda você a entender um pouco da consciência de negócio. É principalmente usado para você entender qual a sua proposição de valor, quem é seu cliente, quanto que você vai ganhar e quanto que vai custar para fazer isso. É importante que você venda seu protótipo. Não coloque de graça. Muita gente coloca de graça e fala, nossa, eu vou colocar de graça porque daí vai me dar moral. Eu posso falar que está funcionando lá na Basfield, está funcionando na Bosch. Esse meu sistema. E aí vai me ajudar a vender. Só que isso pode ser um tiro no pé. É legal ele pagar, mesmo que pouco, porque você começa a entender como que ele faz o pagamento. Ele presta atenção em você, porque, na verdade, ele está pagando. Então, ele tem que mostrar resultado também. Mesmo que se estiver em processo de desenvolvimento. A gente sabe que São Paulo não é igual a Shenzhen. Então, a gente não tem um centro gigante de desenvolvimento de eletrônicos. As outras cidades são menos ainda, o acesso a componentes eletrônicos é mais complicado ainda. A gente tem muito obstáculo para desenvolver hardware e baixo custo por conta disso. Acesso aos equipamentos dentro das universidades e institutos é o ideal. Não é conveniente vocês comprarem na empresa de vocês, quando a empresa está começando. É impossível, porque um equipamento, um osciloscópio desse, custa 2.500. Aqueles mais fraquinhos. E a homologação de produtos e o tempo de desenvolvimento são as maiores barreiras. Quem desenvolve software e hardware sabe que o negócio, você mede dois meses e leva 4, 5. Acesso a investidores é ainda complicado. No entanto, é importante que quem está procurando dinheiro, que é o empreendedor, ele escolha o seu investidor. Isso é possível. A gente existe um déficit muito grande de pessoas que saem do país e pessoas que entram no país. Nosso déficit está negativo. A demanda por formação de pessoas é cada vez maior por conta das startups estarem surgindo. A gente está vendo que várias empresas grandes estão apostando mais no Brasil. E a demanda por engenharia só aumenta. Quem está trabalhando com engenharia eletrônica está nadando de braçada. Então, existe um problema muito sério se você for um empreendedor que está procurando mão de obra especializada. Eu vou citar 5 startups para acabar aqui. Só para contextualizar. São 6 startups que trabalham com health e com agro. Aí eu tirei as outras, para ficar mais fácil. Esse daqui é um startup que trabalha com reconhecimento de... Deixa eu pedir para dar play. Você pode dar play para mim? Ele faz reconhecimento facial para controle de cadeira de rodas. É o pessoal da Rubox. Então, ele controla direita, esquerda, para cima e para baixo. Eles estão no Creative Startups agora, da Samsung. Eles têm as cadeiras de rodas deles, só que eles têm um reconhecimento facial que é muito interessante. E eles estão trabalhando com um pessoal de veterano de guerra, lá nos Estados Unidos, principalmente. Então, eles mudaram para os Estados Unidos, acharam um nicho e estão fazendo as cadeiras de roda para controle só facial. É muito interessante esse projeto. É um projeto que já está funcionando, já está vendendo. Essa é a startup que eu participo, além do Embarcados. A gente está fazendo essa galinha pintadinha aqui, que é uma galinha pintadinha sem fio, que você consegue movimentar a galinha e jogar os joguinhos no celular. Então, a gente fez vários aplicativos também, que você consegue mexer a galinha e sincroniza com o celular. E joga, e a gente quer licenciar outros produtos. A epistêmica, eles estão fazendo uma espécie de tiara para detectar a corrução. A Paula, que é a responsável, a doutora Paula, ela está fazendo essa pesquisa já faz, eu acho que, oito anos, se eu não me engano. Eles também estão no programa da Samsung Creative Startups. Eles já têm o algoritmo e eles estão fazendo agora a tiara. E eles dizem que eles conseguem detectar com até 20 minutos de antecedência epilepsia. Então, é um negócio muito inovador e é único no mundo. A Tarvus também está com a gente no Creative Startups. Eles estão fazendo uma armadilha que detecta determinados bichinhos na lavoura. Na lavoura de algodão, tem algumas pragas que você consegue tirar foto e identificar o bichinho, né? O inseto, desculpa. Tem a ReControl, que eles estão fazendo um controlador. E muitas vezes eu falo que a startup não precisa ser inovadora. Ela precisa ser dinâmica. Eles fizeram um controlador, já existem diversos controladores no mercado. Só que eles fizeram um controlador muito bom. E fizeram uma casinha para o controlador, para ele ser a prova de água e tal. Fizeram algo muito bonito e foram atrás de uma grande fabricante de pivô. Então, ele caprichou na venda. Então, ele fez o negócio mínimo, testou, funcionou, fecha o produto, vamos vender. Conseguiu fechar com o Henrique Abraça. E é uma startup bem pequena que está já produzindo diversos controladores. E tem a AgroSmart, que eu mostro aqui. Eles hoje estão trabalhando com pequeno, com médio e com grande produtor para a economia da água. Eles nasceram também fazendo uma estação metrológica. Hoje eles trabalham com imagens de satélite e com diversas tecnologias para auxiliar o produtor a economizar água. Na verdade, para ele ganhar mais dinheiro, porque ele está gastando menos. E é isso, gente. Eu tenho cinco minutos. Eu vou abrir para perguntas para vocês. Eu falei sobre startups e eu falei sobre IoT. Vamos lá. Eu vou responder rapidinho. Tem várias perguntas. Fala aí. Tiago, boa noite. Parabéns pela sua palestra. Muito interessante. Se falando em relação à tecnologia, hoje em dia, tem algumas pessoas que eu conheço hoje que sofrem de doença que só não consegue mexer o corpo. Ela só mexe o rosto. Aí, no caso, foi desenvolvido por um rapaz em São Paulo. Ele fez doação desse equipamento. E para as pessoas que sofrem de esclesiástica múltipla, que só mexe só os... Ele ajuda essas pessoas a... Ele conseguiu desenvolver um software que você, com os olhos, você consegue controlar a máquina. E ela saiu a voz para mostrar para a pessoa o que ela precisa naquele momento. Sim. Aí, o que é que eu... Esse pessoal, eles deram de graça esse equipamento para as pessoas que sofrem esse tipo de doença, para poder ajudar elas. É a mesma coisa que você está falando na sua palestra. Então, tanto para o mercado, também para ajudar o ser humano hoje, quem realmente precisa. Isso aí. É isso mesmo. O primeiro produto que a gente fez na startup, antes de começar com a galinha, né? Que é um brinquedo para todas as crianças, acessível. A gente fez uma bexiguinha, que é uma bexiguinha para pessoas se comunicarem com o mundo, né? Pessoas que têm ela, que perderam todo o movimento. Que é essa bexiguinha aqui, ó. É o mesmo princípio da galinha. Na verdade, é a mesma eletrônica, só que é diferente, porque ali tem uma bexiguinha e aqui é a própria galinha. Entendeu? Mas o fator que tem assustado a gente da tecnologia, é porque com o tempo, a pessoa não consegue mexer a sobrancelha. Entendi. É o que a gente fez? Colocou um dispositivo na pessoa, ela mexe a sobrancelha e a campainha toca. Então, é um problema muito sério, porque para desenvolver o produto, exige muito teste, né? Teste demora, é caro, você tem que ter insistência, você tem que acreditar naquele negócio, isso é investimento, investimento de dinheiro. É tempo, né? E você tem que fazer um negócio repetitível, ou seja, que dá para você produzir vários, para várias pessoas poderem usar. E você tem que ter um preço compatível. Ou seja, tem que ter gente querendo comprar, tem que ter gente querendo comprar a determinado preço que dá para pagar a sua produção, né? Então, você tem que ver se o negócio é adequado ou não para o tempo que você está... Não, mas aí o que acontece? A pessoa que está criando esse produto, ela está doando de graça para as pessoas que sofrem dessa doença, porque às vezes não tem condição de cuidar de alguma coisa. Então, ele só faz crescer e contribuir. E eu vou te falar depois, eu tenho uma ideia, depois eu te conto. Eu te conto aqui. Eu tenho uma parede, se você quiser testar... Mais uma pergunta aqui. Joia, parabéns pela palestra. Obrigado. Eu gostaria de voltar a uma questão que eu vi aqui no início. Você estava falando de internet das coisas, falando dessas casas inteligentes, carro, latinha lá que tem inteligência, utiliza comando de voz, essas questões. Mas quando a gente olha para nós, consumidores do final, a gente não vê esses produtos chegando. O que é essa barreira que está tendo? É escalabilidade ou algum consumidor que não tem essa dor, que essas startups não conseguem atender? Tá. Cara, é preço. Ainda é preço. Só que assim, a internet das coisas, ela vai começar a surgir de forma que você nem percebe. Que é, em carros, você vai ter rastreadores que já vai vir de fábrica, sabe? É a pulseirinha que mede seu coração. São pequenas coisas que vai começar a surgir na sua vida. E que você nem vai perceber. Só que são coisas pequenas e baratas, agora. Entendeu? Então, por exemplo, por que não tem um monte de brinquedo inteligente? Por causa do preço. A criança brinca com um bicho, com um bonequinho de borracha ainda. É mais caro o brinquedo inteligente do que o bonequinho de borracha. Ainda é preço. Esse preço está baixando. Tem o esquema de tipo, o processamento está aumentando e os preços do silício estão baixando. Pode ter certeza. Isso é questão de cinco anos. Para as roupas terem eletrônica. É que assim, é imperceptível. Mas são coisas pequenas. Vão vir coisas pequenas que você nem vai ver. Por enquanto, né? Mas é por causa de preço, por enquanto. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Fé. Parabéns pela palestra. Obrigado. Eu tenho uma startup de hardware. Sou da parte comercial. E a dificuldade que estamos tendo no momento é dar boa aceitação em bancas ali para a captação de recursos. Como que fazemos para que seja uma boa visão da startup de hardware? Está muito fechado esse meio para nós ainda. Você precisa ir atrás de mentores. Mentores que te ajudam no seu pitch, no seu discurso, na sua pequena palestra e também para entender se aquele seu negócio vai dar dinheiro. Porque, na verdade, o investidor, quando ele vê, vai dar dinheiro, o cara fica treçado. É verdade. Ele quer ver se vai ter retorno ou se o valor da startup vai pular. Sim. O que está pegando é que as pessoas não acreditam que o processo do hardware, etc., que nós conseguimos fabricar todo o produto. Eles acham que tem que ser tudo terceirizado. É isso que está pegando para a gente no momento. Fazer o consumidor final ali, que é a banca, etc., ver que realmente tem como uma startup de hardware fazer o protótipo completo. Entendi. Eu sou mentor da Baita Aceleradora. Eu vou te conectar com o pessoal da Baita Aceleradora para você conversar disso. Porque eles têm experiência, já aceleraram mais de 20 startups de hardware. E falta um quê? Você pode conversar com o Vini. O Vini está aqui trabalhando com o palco de empreendedorismo. E com o pessoal do ecossistema de startups. Para ver qual é o pulo do gato. A gente tem que analisar o seu caso especificamente para eu te ajudo. Pessoal, se alguém quiser conversar comigo, deixa eu deixar meu contato aqui. Porque eu estou em contato com um monte de startups de hardware. E eu estou nessa vida dura aí. De fazer design for manufacturing. Colocar produto na gôndola. Ou seja, passando por Inmetro, Anatel, código de barras. E o negócio ser consolidado para vender. E também com outras startups que também estão nessa dureza. E eu ajudo com relação a procurar fornecedor de placa, fornecedor de caixa, cabo. Essas coisas. Beleza? Obrigado, hein? Obrigado, hein?